E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bom? Tava aqui no Juninho, né? Eu tô com a mão suja aqui que eu tava fazendo uma analisada ali, dando uma analisada ali nos negocinhos, né? De antemão, eu quero mandar um abraço. Eu esqueci de perguntar o nome do rapaz lá. Eu tava lá com o Juninho na Americana, lá no galpão lá onde a Americana fica localizada. Aí parou um carro branco lá, o rapaz chegou lá, apertou a minha mão, a gente bateu um papo lá legal. Nem me toquei de tirar uma foto, gravar um videozinho, mas um abraço aí. Comenta aí. O rapaz até encontrou o Tonivei lá no ponto do Beiju, né? Que vai ali pra Tubiar Barreto, ou foi indo ou foi voltando, não sei, nunca fui pra aquele lado. Na verdade eu já fui, mas não viajando de ônibus, no caminhão. Então, o que que acontece? O rapaz chegou lá, eu não conhecia ele. Chegou lá, deu boa tarde, boa tarde, beleza? Eu disse, beleza, será que alguém pedindo informação? Aí deu boa tarde, boa tarde, beleza? E aí como é que você tá? Tudo bem? Eu disse, beleza, como é que você tá? Aí quando o rapaz falou, e Tonivei? Aí eu digo, ah, é alguém que assiste o canal. É alguém que assiste o canal. Mas no final foi de boa, foi lá, conheceu, me conheceu. Tomei a mão, né? Mas valeu. Meu nobre, comenta aí no vídeo. Valeu. Deixa seu nome, hein? Valeu. Manda um abraço aí pra você. Meu brother José Linaldo, que sempre, às vezes, chama ali nas redes sociais ali. A gente conversa direitinho aí, bate um papo aí. A galera lá do Instagram, lá do canal, vai lá, manda as mensagens lá. Quando eu posso, respondo. Respondo todo mundo. Aí, um abraço aí pra vocês também. Valeu. E entre todos, o pessoal aqui, que comenta aí com frequência. Eu acho que é... Eu esqueci o nome do rapaz. Lá de lá de Colantina. Esqueci o nome dele. Ele comentou no último, penúltimo, último vídeo. Rogério Soria, meu brother. Tem lá o Nilson dele lá. Acho que é padrão contígio, né? Eu não me engano. Ganhou o troféu e tudo. Mas, vamos lá. Tô aqui no Juninho, né? Eu vim aqui limpar ele. Dequi a pouco tem o roteiro. Mas eu vou deixar pra limpar lá na garagem, né? Que o roteiro começa lá perto. Eu tô aqui em casa. Aí, eu vim dar uma olhadazinha no óleo de motor dele e na água. Falaram, mas tá com problema? Não é que tá com problema. Vocês lembram do vídeo anterior que eu falei que ele tava baixando o óleo? Então. Aí, tá monitorando. O carrinho tá sujão, né? Tá sujão, galera? Não adianta lavar porque tá chovendo e fazendo sol, chovendo e fazendo sol. Pneusada aí calibrada, né? Chovendo e fazendo sol. Eu tava dando uma olhadinha nisso aqui. A lâmpadazinha aqui. Grupo GQB, qualificado da Bahia. Vão lá no Instagram da galera. Minha unidadezinha aqui pra vocês, né? Vão lá no grupo do pessoal lá. Instagram. Tem a lojinha também. Quer ser associado? Chega lá ao máximo. Eu vi seu... Seu grupo lá no canal Josemar Vlogs. Aí, se quiser participar lá, conversa com ele lá no Instagram qualificados da Bahia. Valeu. O carro tá sujo. Tá sujão. Pra caramba. Não compensa lavar. Porque assim, o tempo tá assim, né? Daqui a pouco fecha do nada e começa a chover. Aí o trabalho vai todo embora. O que eu tava analisando ali, galera. Com certeza vocês tão vendo esse vídeo depois que eu revelar o que tem dentro das caixas. E o que tem dentro da caixa. Uma das caixas. O que tem dentro das caixas. Uma buzina. Verdureira, né? Esse carro já possuía buzina há algum tempo atrás. Só que ele usava essa válvula de pedal pra buzinar. Ele usava essa válvula. Essa válvula, ela tá travada. Se ela tivesse boa, usava ela. Mas ela tá travada. Por que é que eu vim aqui? Vim estudar essa tubulação que tá ligada ainda. Descobri que essa daqui tá isolada. Só que eu não tirei o isolamento pra saber de onde ela vinha. Ela vem de lá da frente do carro. Justamente de um lugar que eu queria puxar o A da buzina. Puxar o A pra buzina. Ela tá ligada nesse T. De engate rápido, né? Ela tá ligada aqui. Essa mangueirinha daqui é que vai lá pra buzina e vem pra aqui. O que que acontece? Eu não vou precisar fazer toda uma instalação pra instalar a buzina. O principal já tem, ó. Que é o A, né? E a buzina, o solenóide, eu ligo aqui na buzina BB mesmo. Então ela vai ser buzinada lá no... Na chave de seta. Como é original. Eu só vou procurar um lugar. Estudar um lugar pra prender a buzina. Né? Ou aqui na ferragem. Ou aqui na tampa. Mas eu creio que aqui, né? Aqui na tampa pode ficar abrindo e fechando e furar a mangueira. E aí a gente vai estudar um lugar. Né? Pra prender a buzina. Num lugar que não empate de fazer algum serviço. Aqui caso precise. Entendeu? É... E outro item da caixa que vocês viram. Né? São as capas de porcas, né? Comprei 40 capas de porca. Vai sendo pras rodas da frente e rodas traseiras. Mas antes disso, o que é que eu vou fazer? É... Tem dois pneus que vão sair desse carro. Da traseira. O que é que eu vou fazer, galera? Eu vou lixar essas rodas. Pintar ela igual do escolar preto. Né? Retocar o azul do cubo. Né? Eu vou fazer isso. Com o tempo eu só posso fazer isso de sábado em sábado. Esse conjunto de pneu. Eles vão pro escolar. Né? Eles vão pro escolar. Vai vir pneus mais novos pra aí. No caso, com certeza, o par da dianteira vem pra cá. Pneus zerados vai pra dianteira. Então, por isso que eu não fiz ainda o processo de pintura. E nem de botar as capas de porcas. E até porque vai chegar outras coisinhas. Eu tava querendo trocar esses retrovisores. Né? Pular do motorista é de boa. Mas o de lá tem que ter o... Do ponto cego. Porque... Por ser pequeno, eu só consigo ver... Daqui pra baixo. Então... Fica meio complicado. Ah, mas Juninho é um ônibus curto. Ele não é um micrão, galera. Ele não é micrão. É um ônibus curto. Tem a diferença do micrão pro ônibus curto. E... Isso aí. Então, o que que a gente vai fazer? Botar retrovisor. Né? Vou ter o... Vou pegar o do Mercedes. Do Atron, né? Que é grandão bipartido. Escapinha de porca já tá lá. Na caixinha. As tintas. Eu vou comprar a tinta e... É barato, galera. Essas coisas é barato, né? Essas coisas é barato pra você fazer. É... Tinta. Preta. O azul, vou perguntar a Elma. Que é o mesmo da cor do para-choque. Retocar os cubos traseiros. Essa capinha aqui. Ela é presa com dupla face. Então, você tira. Faz o trampo. Depois passa a dupla face nova. Ali tem. Né? Retocar os para-choques. Né? Dianteiro e traseiro. E o dêmit. Esse dêmitzinho daqui. Eu queria ver se a gente... Fazer alguma coisa. Pra tirar esse dêmit daqui, né? Isso aqui foi, quem não sabe, foi uma ponta de um baú. Né? O motorista tava num lugar muito estreito. Aí a... Os ganchos da porta do baú pegou aqui. Pegou embaixo. Né? Deu uma pegadinha aqui. Isso aqui é novo. Que se eu botou. Mas acontece com todo mundo. É como eu disse. Eu não tô safo também de acontecer isso ali comigo. Vai. Então é isso. Um videozinho rápido pra vocês. Eu já revelei o que tem na caixa. Então, já falei a vocês o que vai ser feito. Valeu? Então assim. Retocar os cubos, né? Do azul. Porque na verdade ele foi pintado igual que a gente. Você vê ainda tem um pedacinho do prato aqui. Vamos retocar bem retocado. Né? O azul. E outra. As capinhas daqui. Pra ficar massa. A capinha aqui cromada. Pra botar aqui. Vai chegar a capinha cromada daqui. E os retrovisores. Capa de porca já tá aí. As capas de porca já tá aí. Então vai pegar a tinta. Os retrovisores e a capinha ali da porca. Valeu? Videozinho rápido, galera. Eu vou... Vou pra casa. Eu vou fazer esquentar meu rango, né? Que eu levo o almoço pra lá. Esquentar o almoço. E vou... Me arrumar, né? Esse negócio aqui. Eu passo a vassoura lá na garagem e fica legal. Mas vai sujar de novo. Então... Dá no mesmo. Valeu, então. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos e tudo de bom.